Música Oi meus amores, tudo bem? Estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal Você já é inscrito aqui no nosso canal? Ainda não, ó Corre lá, se inscreva no canal, aproveita e já ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos Deixa aquele like bem esperto, que eu gosto O seu like ajuda demais na divulgação do vídeo Aproveita também e já me segue lá no Instagram, arroba mamachultze E se você quiser, tiver afim, segue meu brechó também, arroba mamachopbrechó Bom gente, o vídeo de hoje está nota 10, gente Eu fui num bazar de garagem e ó, fiz compras maravilhosas com apenas 23 reais Comprei 13 peças, olha gente, estou apaixonada Aqui em Atibaia tem um condomínio chamado Palavra da Vida São pessoas que moram, eu não gravei lá porque a pessoa não autorizou Eu perguntei se podia gravar, não foi autorizado Eu entendo perfeitamente, é um bazar de garagem, acontece dentro da casa dela Ela não se sentiu à vontade, deu o filme Então gente, eu não filmei lá, eu trouxe só as peças pra casa Pra poder mostrar pra vocês quais foram as minhas comprinhas maravilhosas Ó gente, minhas comprinhas estão divididinhas em duas sacolas Eu comprei 13 peças, tá? 10 peças de roupa, lá não tinha sapato Uaaaaah Eu comprei 10 peças de roupa e 3 pecinhas de bijuteria que eu fiquei apaixonada e aí eu comprei O legal desse bazar de garagem é que era tudo bem baratinho Era qualquer peça, 2 reais e as bijus 1 real Falando em bijus, gente, falando em joias e semi-joias Antes de eu começar a mostrar pra vocês minhas compras Eu queria mostrar esse brinco maravilhoso que eu estou usando hoje A minha amiga Silvia Oliveira Ela me prestou algumas joias pra usar aqui durante as gravações, tá? Esse é o primeiro brinco, olha só que show Eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo, tá? Ela vende semi-joias maravilhosas Deixa eu mostrar aqui, ó Essa aqui é a cartelinha do brinco que eu tirei É da Silvinha Oliveira, ela é minha amiga, linda e maravilhosa Ela vende umas semi-joias super boas Que, ó, eu recomendo Eu tenho várias peças, gente Essa daqui é emprestada, mas eu tenho várias Aliás, eu tô quase ficando com esse brinco Porque eu achei ele tão maravilhoso Então, gente, mas vamos mostrar essas compras Para de enrolar e vamos mostrar tudo que eu comprei Nesse super bazar que eu achei É... como eu falei pra vocês Ele fica lá no condomínio Palavra da Vida É um condomínio fechado aqui E lá acontecem muitos bazares Só que, assim, a gente que é de fora Eu não moro lá Dificilmente a gente tá conseguindo entrar no condomínio Para poder participar do bazar É que esse daqui era de uma conhecida minha É... não era dela Ela me avisou que mora lá dentro E eu entrei com ela Por isso que eu pude entrar no condomínio Mas, assim, eles tão super chatos Antigamente, a gente conseguia entrar Para poder ir nos bazares Hoje em dia não pode mais Os bazares são só para quem mora lá dentro mesmo Mas vamos lá mostrar Vou começar por essa sacolinha aqui, tá, gente? Vamos ver o que eu comprei Ah, eu comprei uma camiseta Para eu poder fazer ginástica Que eu achei linda Ela tá até meio desfiadinha aqui na frente Comprei pra mim essa Não é pra loja, tá vendo? Tá desfiadinha aqui Mas eu achei ótima para poder malhar E olha que linda as costas Não mostrei nada, né? Fiz só um amontoado Olha que bonita É, dá autogiro, tá? Eu tenho algumas Não tenho nenhuma azul Eu tenho, eu acho que, se eu não me engano Uma amarela, uma branca Gente, será que eu tenho azul? Não, mas eu acho que eu não tenho Vou até olhar na minha gaveta É, olha só que gracinha Para ir treinar Agora que eu tô super atleta Porque eu tô super empenhada No projeto Magras, hein, gente? Mas o que a gente tem aqui nessa sacola? Um top Opa, veio uma biju junto Deixa eu guardar aqui Ó, um top Aqueles topzinhos, sabe? De faixinha Ele é um rosa neon, gente Adoro neon Olha só que bonitinho Foi dois reais, gente É ótimo para compor looks Então, assim, super valeu a pena A nossa terceira pecinha, gente Vamos pegar aqui essa colanha É um short jeans, tá? É da Hering Olha só que bonitinho Um short jeans clarinho Ele é tamanho 44, 34 Tamanho 44, né? 34 não é a medida daqui do Brasil Da Hering Bem bonitinho Não sei se vai caber em mim, gente Mas se couber Eu acho que eu vou querer ficar com ele Porque eu achei tão lindo Tão lindo, né? Ah, Márcia Na minha cidade não tem Eu escuto gente do Rio de Janeiro Falando que no Rio não tem nenhum bazar Gente, impossível que não tenha É uma cidade super grande Se a minha cidade Eu moro numa cidade muito pequena, gente Vocês não estão entendendo Eu acho esse monte de bazar É que a gente tem que estar Por dentro dos contatos Então fiquem atentos, gente Porque tá super numa moda Numa pegada de bazar, de brechó Então é impossível Que na cidade de vocês Não tenha nenhum E quanto a não ter Ah, mas tem Mas só tem coisa feia Gente, vocês tem que garimpar Vocês tem que pechinchar Embora tem gente aqui Que deixa nos comentários Que as coisas que eu mostro São feias Mas aí também é tudo Questão de gosto pessoal, né? Às vezes o que eu acho bonito Você acha feio Às vezes o que eu acho bonito Às vezes o que você acha bonito Pra mim é feio Então é graças a Deus Que cada um tem um gosto, né? Então a gente, assim Se vocês forem no bazar Fussarem bastante Tem gosto pra todo mundo E se vocês tiverem uma mentezinha criativa Pra poder customizar a peça Gente, brechó é incrível Porque você pode comprar alguma coisa Eu vou fazer alguns vídeos De customização pra vocês Peças que a gente pode modificar E deixar ela mais bonita Ou deixar ela mais moderna Ou deixar diferente Enfim Eu comprei também uma camisa polo Essa aqui eu peguei pro meu filho, gente Ela é tamanho 16 Polo Man Foi 2 reais Baratinha Super bonita, ó Basiquinha E bonitinha Bom, a primeira sacolinha já foi Quantas peças tinham na primeira Eu mostrei A camisa polo O short O top E a blusa Quatro peças E aqui temos mais, gente Gente, tem uma saia aqui Eu vou deixar ela por último Eu tinha uma saia exatamente igual a essa Eu não sei que fendeu, gente Eu acho que eu acabei dando Eu usei em alguns aniversários aí pra trás E aí, esses dias eu tava pensando nessa saia Eu falei Cara, eu tinha uma saia estampada da TVZ Tão linda, tão linda Ai, não sei por que que eu dei Gente, vocês acreditam que eu achei a saia? Só que ela não era do tamanho Eu acho que a minha era 44 Eu acho que essa é 42 Então, gente, eu vou ter que emagrecer Mas eu vou guardar ela Porque dessa vez eu não vou ficar sem essa saia Eu acho que eu dei essa saia Eu acho que eu emagreci E aí ela ficou um pouquinho grande Em vez de eu mandar ajustar Pum, eu dei Mas olha só Vocês vão ver que lindas Mas eu vou mostrar ela no final, tá? A gente tem também uma calça jeans É uma calça jeans da Renner, gente Lá não tinha nada Tirando essa saia Que eu acho que é a peça mais top Que eu peguei aqui Não tinha nada assim de muito maravilhoso Mas pelo preço, gente Dois reais Eu achei até bastante coisa legal, tá? Ó, essa calça jeans Básica Sem nada demais, tá? Ela é da Blue Steel Tamanho 42 Não cabe em mim Eu visto 44, 46 Quem sabe um dia A saia ela é 42 Quem sabe um dia vai caber Uma calça jeans escura Bem bonita Provavelmente vai pro meu brechó Gente, mais uma coisa Quando eu falo que não cabe em mim Que não vou ficar Não é que eu compro porque eu sou louca, não Gente, vai pro meu brechó, hein? Assim como esse body Um bodyzinho De algodão De cotton, né? Ele tem elasticidade, ó Tipo uma caveirinha Super bonitinho Também dois reais Ó, bonitinho, né? Esse aqui se couber Até cabe em mim Eu vou tentar vestir Vou tentar ver se cabe Se couber Vou usar por aí Quem sabe em alguma live Em alguma coisa aqui pra vocês É, aí eu comprei também Uma... Olha só que linda Ah, tinha coisa de marca assim Agora que eu lembrei, ó Uma blusa da Nike Olha só que linda Pra malhar também Acho que eu também vou ficar com ela É, essas compras aqui, gente Acho que a maioria vai ficar pra mim Porque, na verdade Eu não tô precisando comprar nada Pro brechó Meu brechó tá saturado de mercadoria Eu até dei uma segurada De gravar vídeo Em bazar de compras Por isso Porque meu... Meu brechó tá muito saturado de peça E eu tô muito sem tempo Pra colocar mercadoria no ar Então essa... Lá eu fui olhar mesmo pra gravar Acabou que eu não gravei nada Bom, então eu comprei essa camiseta aqui, ó Da Nike Olha que bonita Super cavada Eu não sei se eu vou gostar Não sei se ela vai ser muito a minha cara, tá? Se eu não curtir Vai pro brechó Então uma camiseta da Nike Dois reais Gente, tá novinha Novinha, novinha, novinha Uma blusinha de renda Essa eu acho que eu não vou ficar Acho que é meio ousada pra mim É... Deixa eu ver E ela também é tamanho P, gente Ó Ela é bem pequenininha E eu não sei Mas enfim Ela é engraçada Porque essa blusa aqui Ela é na frente É de renda E atrás não Então você tem que colocar Ou com bode Ou com um top Por baixo Mas ela é bonita, gente Ela tem uns brilhos Tem tipo uns canutilhos Não sei se no vídeo Dá pra ver, né? A luz aqui tá meio estourada Acho que não dá pra ver Mas ela tem uns canutilhos Ai, gente Olha só Eu tô de make verde Pro Thiago Bom, gente Então eu comprei essa blusa Super bonitinha Também foi R$2 Porque ela era qualquer peça R$2 Mas o quê? Mas o quê? Eu tô querendo guardar por último Eu vou mostrar um pouquinho Ah, não Tem mais uma peça aqui Que eu posso mostrar É um casaco Um cardigan vermelho Nada demais Da Marisa também, gente Mas também foi R$2, ó Nada demais, gente Nada demais Até agora tá meio calor Se bem que hoje Aqui na minha cidade Tá frio, hein? Ó Vermelhinho Gente, eu acho que eu fico Também de vermelho Ficou certinho em mim Acho que eu vou ficar com esse Olha, ficou bonito, né? Ficou essa combinação de azul Vou terminar o vídeo com ele, então Então, ó Super bonitinho Foi R$2 também Tá acabando É ótimo Tá acabando o inverno Mas não tem problema A gente tá acabando o inverno Não, o inverno já acabou A gente já tá na primavera Marcia, não enlouqueça Mas é que aqui tá meio friozinho Então hoje, ó Tá até dá pra encarar Mas assim A gente guarda pro inverno que vem Não tem problema Eu comprei também Um brinco Bem bonito, gente Achei tão lindo Eu não sei onde eu vou usar Mas eu achei ele tão bonito E por R$1 Aí eu falei Ah, vou levar, gente Tá muito barato Olha só Esse brinco, gente Não é a cara da riqueza Eu achei bem rico Eu achei bem rico, gente Não sei onde eu vou usar, não Ó, Thiago É verde Ele é dourado Com uma pedra verde Eu não sei se Não consegue mostrar muito bem Meu celular Não sei se vai desfocar Ó, foi R$1 esse brinco, gente Achei tão lindo Ó Vou fazer algum vídeo com ele Quem sabe A gente falou que eu ia fazer o vídeo Até o final com isso Mas não dá não Que tá frio Mas também não tá pra tanto Aí eu comprei também Isso daqui, ó Que é tipo É um choque Só que eu não sei usar muito bem Ó E a correntinha dele Tá meio pretinho Mas tudo bem, gente Foi só R$1 Pelo menos pra fazer Gravar vídeo, ó Ele serve A gente põe aqui assim Eu não sei usar isso muito bem E aí, sei lá Amarra, ó Ele tem umas pontes Você pode amarrar aqui assim Ou amarra mais embaixo Aí eu acho que eu vou amarrar aqui, ó Assim Não sei usar isso não Cadê a Clô? A Clô que sabe pôr essas coisas Eu não sei pôr Eu não sei pôr Eu acho sempre que tá feio Ó Como vocês podem perceber Acho que é assim Vamos ver Vamos ver se agora vai Eu tô me sentindo um cachorro Indo passear Tá bom Acho que essa compra foi meio Fofo Bom, gente Deixa pra lá aquele Mas enfim Foi R$1 Aquele choker E eu comprei também Um colarzinho, ó Ele veio assim Nessa caixinha Mas ele Eu acho que ele vai tá Todo embolado, gente Eu achei ele lindo Ele tava lá esticadinho Aí a moça colocou Na caixinha pra mim Ele deu uma embolada Ó, gente Consegui desembolar Foi quase um parto Olha só que bonitinho Ah, esse gostei, hein Esse valeu a pena Só que por que esse ficou virado pra trás? Tá tudo virado pra frente Será que eu que não soube? Ah, não Tá certo Ó São três pedrinhas São três Como se fossem três correntes Deixa eu mostrar aqui Estão vendo? Que linda Ai, gostei, gente É que não combina o ornô muito com o brinco Ornô, né? Mas eu gostei Foi R$1 Então R$1 esse R$1 o choker E R$1 o brinco Maravilhoso Uma coisa não combina com a outra, né? Mas tudo bem Bom, gente E agora a minha saia linda Maravilhosa Olha só Que escândalo, gente Da TVZ Ela não é do mesmo tamanho Da que eu tinha A que eu tinha era um pouquinho maior Mas olha Que maravilhosa Mas se for ver Ela cabe, hein, gente Olha que linda Porque a outra, na verdade Eu acho que eu dei Porque ela ficou grande em mim E porque ela era maior que essa Gente, olha só Até com esse look ia ficar lindo Ela é uma saia, gente Modelo sereia, tá? Uma hora eu ponho ela E tiro Faço um vídeo com looks Enfim Eu vou fazer videozinho De look de brechó, gente Olha só Que maravilhosa Eu vou guardar essa saia Pra gente fazer um videozinho Quando a gente fizer nosso videozinho De look de brechó Ah, eu fiz um Vocês adoraram Tô Em breve vai sair outro Eu quero fazer um de vídeo Gente, eu tive mais ideias Pra fazer vídeo de look Muito legal Mas eu não vou contar, não Só que Temos esse porém Eu não sei se ela vai caber Porque eu tô meio gordinha Gente, mas eu tô dieta Gente, vai caber nessa saia Vai caber nessa saia Deixa eu guardar aqui meus achadinhos Porque vai tudo lavar agora E higienizar Se você quer saber como eu higienizo as peças Eu vou deixar linkado aqui em cima Eu já fiz um vídeo De como eu higienizo as peças do brechó 23 reais Comprei 13 peças 10 peças de roupa E 3 peças de bijuteria E é isso Lá no bazar Num bazar de garagem Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixem um like Deixem aqui nos comentários Se vocês querem que eu faça Alguma coisa diferente Que eu vou fazer Eu prometi pra vocês Um vídeo Que eu não esqueci, tá gente Fazendo um tour lá no meu brechó Meu brechó é online Mas dá pra mostrar alguma coisa pra vocês E ensinando vocês Como higienizar sapatos Que eu ainda não fiz Eu faço uma misturinha bem bacana também Pra poder fazer essa higienização Eu vou trazer uns vídeos assim Mostrando mais essa parte De bastidores do brechó Que eu acho que vocês vão gostar bastante Tá bom? Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E lembre-se sempre Eu amo vocês Tchau, gente! Tchau, gente!